E aí, hoje, domingão, vim aqui, ó, Sports Depot, tô aqui na cidade de Uata e vou mostrar pra vocês algumas bicicletas que tem ali dentro, tá? Essas bicicletas são bicicletas de entrada, eu fiquei prometendo pra galera aí, vamos ver se eu consigo filmar lá dentro, né? Porque eu vim nessa loja aqui, aqui tem menos, como se disse em japonês, em cima, né? E aí vamos ver se eu consigo mostrar algumas bicicletas, alguns acessórios pra vocês de ciclismo, tá? Essas bicicletas que eu vou mostrar são bicicletas de entrada, não são as top de linha, as top de linha são outras lojas que vendem, e aí é complicado filmar lá dentro, vou tentar mostrar pra vocês aí, vamos para acompanhar. Ó, galera que curte bicicleta e mountain bike, tá? É o quadra de alumínio, roda 27,5, aí tem o 21 marcha, 76 mil da Cannondale, Não sei se é assim que pronuncia, tá? Eu não entendo muito de bicicleta, é de mountain bike. Freia, disco, dianteiro e traseiro, suspensão ali, eu não sei também, não entendo muito. 2.100 reais mais ou menos custa essa bicicleta aí, ó. Vamos lá dentro dar uma olhada nas road bike. Galera, ó, tem essa Giante aqui, tá? Conjunto Shimano Tiagra, um quadro de alumínio, pesa mais ou menos 9,3 kg, 66 mil ienes, 66 mil ienes, 36,18, mais ou menos 1.800, 2 mil reais, tá? Todas essas da Giante aqui estão com desconto. Essa aqui tá por 61, conjunto Shimano Sora, Shimano Sora também. Essa daqui é o Shimano Tiagra, tá um pouquinho mais caro. 2.700, 2.37, 21, uns 2.500 reais mais ou menos essa daqui, ó, tá? Essa verdinha aqui. Essa outra também, conjunto Tiagra, o mesmo preço da de trás aí, tá? O bacana é que vem escrito aqui, ó, no pneu, ó, Giante. Legalzinho o pneu, parece um pneuzinho slick. Bacana, tá? Aí tem outras. Essa Tigora, eu já vi bacana também essa Tigora. Conjunto Claris, pesa aí 10,8 kg, quadro de alumínio. Eu comprei um saco pra transportar a bicicleta dessa marca aqui, ó. Tigora. Vamos dar uma olhada aí nas partes aí. Tem essa outra aqui também, de alumínio. Como eu falei pra vocês, tá? Aqui são bikes de entrada, viu, galera? Eu tô tentando filmar meio escondido aqui, ó. Tem essa outra Giane ali atrás. Quadro de alumínio também. Ela tá um pouquinho mais cara. Aquela lá em cima, aquela branca lá, tá bonita também, ó. É, o conjunto já é uns 105, por isso que tá 150 mil ienes. Mais ou menos uns 4.500 reais aí. Tá? Pra você, pra você que quer começar a pedalar aí, eu vejo a galera, muita galera aqui usando essa felt aqui em cima, ó. Tá? Ela é de carbono, o quadro. Conjunto já é um Shimano 105. Dá uma olhadinha aí. E o freio, cara, já é um freio diferente. O freio vai aqui embaixo, cara. Olha que legal. O freio não é aqui em cima como as outras, tá vendo? O freio já é aqui embaixo, ó. Vou mostrar pra vocês ali o freio, ó. Tá vendo? Fica próximo ao pé de vela. Bacana, hein? Legal. Essa aqui também, quadro de alumínio. Tá vendo? 160 mil ienes. Essa aqui já vem com o freio a disco, ó. Mas é um estilo mais diferente, né? Conjunto Claris. Alumínio. Tá vendo? Freio a disco na frente e atrás. Essa aqui da felt já vem a sapatilha de brinde. Não, é só um pedal diferente, só na sapatilha não, tá? Freio a disco também a frente e atrás. Pneu. Acessório. Tá vendo o preço dos pneus? Olha aí. Pneu continental. Castor Skin. 5.940. Ultra Sport. 3.456. Galera, eu achei que tava dando pra filmar lá, só que ninguém, achei que ninguém tava vendo. Aí o rapaz veio e me falou. Aí eu olhei pra cima, ele pediu pra parar de filmar, né? Eu olhei pra cima e eu vi as câmeras. Aí eu saquei como que eles me viram eu filmando, né? Porque eu tava com a GoPro. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deu pra mostrar tudo, não deu pra mostrar as outras partes que tinha lá, né? É que tem acessório, tem roupa e essas coisas. Mas se você gostou do vídeo, dá o joinha. Se não gostou, deixa um comentário aí falando que não gostou, tá bom? Vamos interagir com o vídeo aí. Obrigado a todo mundo que se inscreveu. O canal tá crescendo bastante. E é assim, né? O Japão não dá pra filmar dentro das lojas. Infelizmente, tem esse problema aí. Não dá pra você fazer uma filmagem bacana igual a galera faz nos Estados Unidos. Mas é isso aí. Brigadão. Valeu. Mais um Davi no Japão. Não dá pra você fazer uma filmagem bacana igual a galera.